Olá, hoje eu estou aqui para dar mais uma dica sobre plantas medicinais para você. Esse aqui é o aça-peixe, uma planta muito comum em pastagens, em terras que já foram mexidas, pastos abandonados, beirada de estrada, nasce muito o aça-peixe e é uma planta maravilhosa, com propriedades tanto antibióticas como também anti-inflamatórias e para problemas respiratórios, bronquite, asma, o aça-peixe é muito bom e é muito utilizado em todo o país. É uma planta que além dessas tem outras propriedades medicinais. Se você quer saber mais sobre o aça-peixe, clica no link que está na descrição desse vídeo e assiste o vídeo completo sobre o aça-peixe. Essa é mais uma dica de plantas medicinais do autor da própria saúde.